Olá, coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos que estão curtindo, visualizando, inscrevendo no meu canal, estamos aqui nas sequências aqui de plantio, né? E estamos aqui com o Dola, essa é a plantinha Dola, ela é muito ótima para você ter no seu jardim, jardim suspenso, né? Ela é de meia sombra também, preno sol, só se você colocar bastante água. Ela dá umas florzinhas branquinhas, uns cachinhos de flor branquinhos, e eu fiz até uma qualquer dama com elas, são ótimas para qualquer dama também, e vou passar para esse vaso aqui e vou fazer uma função, vou colocar no meio do vaso o nosso gruto, né? Bem bonito então aqui, e nas laterais dele eu vou colocar a Dola, né? que é a prima do dinheiro em penca também. Segundo as pessoas falam que essa casa aqui tem essas plantinhas, Dola, dinheiro em penca, não falta dinheiro, eu acho que essa experiência não funcionou bem comigo, porque já faltou, mas vamos lá. Vou passar aqui para a coleguinha que está gravando junto comigo hoje, ela vai ficar segurando enquanto eu vou passando para vocês como é que eu faço aqui. Já coloquei um pouco de substrato aqui, já falei sobre substrato já, eu já aproveito qualquer potinho, batendo com, vai soltando aqui o fundo, bastante, pronto, tá bem com a raiz aqui, agora eu vou colocar, tá bem enraizado, muita raiz, tá bem, raiz, vou colocar ele aqui no meio, ele vai crescer facilmente, muito rapidamente ele cresce, essa aqui, como foi há poucos dias que eu plantei, ela ainda não está bem enraizada, soltando as raiz ainda, aí eu já vou tirar ela aqui, e aproveitar aqui na lateral, para você ir mais forte, esse outro também aqui, ele ainda está soltando as raízes, vou colocar aqui, pronto, agora eu vou só acrescentar mais um pouco de substrato, aqui, quando colocar água, você sabe que a tendência é ceder um pouco, né, o substrato, então tá pronto o nosso vasinho, nosso kit, com dólar, nosso bruto bem colorido, né, aí, essa parte eles vão cair futuramente, esconder bastante o dólar, ele esconde o vaso, e no meio vai ficar, essa folhagem toda colorida, que vai dar um cenário muito lindo, ele é usado muito em pés de, em vasos que tem em pé de, de abusto, né, ou nos pés de abusto, assim que eles decorem, deixar o chão, aquele tapete verde, meio florido, com a florzinha branquinha, que eu já mostrei a vocês, então até o próximo vídeo, no nosso canal Jardim do Éder. Jardim do Éder.